Olá, pessoal! Então, no Quizlet você consegue acrescentar essas frases lá e estudar todos os dias um pouquinho. O primeiro verbo mais usado é o verbo to be, ok? Então, I am Isabel, eu sou a Isabelle. And I am here, eu estou aqui. Então, I am pode ser tanto eu sou como eu estou. Uau! Um verbo só que significa duas coisas diferentes no português. Next one é o verbo to ask, que significa perguntar, ok? So, can I ask you a question? Eu posso perguntar para você uma pergunta? Eu posso fazer uma pergunta para você? Can I ask you a question? I asked my teacher about the test. Eu perguntei para minha professora sobre o teste. To begin. Begin é começar. So, let's begin our class. Vamos começar a nossa aula. I began studying English. I began studying English. Eu comecei a estudar em inglês. Four. To believe. Believe é acreditar. I can't believe it. Eu não acredito. I can't believe it. I believe I can fly. Eu acredito que eu posso voar. Quem lembra dessa música? Five. To buy. To buy é comprar. Então, for example. I like to buy clothes. I like to buy clothes. Eu gosto de comprar roupas. O passado de buy é bought. Bought. Se você ainda não sabe nada de inglês, foque nas frases que estão no presente. Se você já tem um conhecimento breve, então você pode também focar nas frases que eu estou fazendo no passado, ok? Então, I bought a new pen yesterday. Eu comprei uma caneta nova ontem. To call. To call é ligar. Então, I call my mom everyday. I call my mom everyday. Eu ligo pra minha mãe todos os dias. She called me yesterday. Ela me ligou ontem. She called me yesterday. To do. Fazer. I do my homework. I do my homework. Eu faço minha tarefa. I did my homework yesterday. Eu fiz a minha tarefa ontem. I did my homework yesterday. To drink. Beber. I drink coffee every morning. I drink coffee every morning. Eu tomo café todas as manhãs. I drank tea yesterday. Eu tomei chá ontem. I drank tea yesterday. Eat. Eat. Eu gosto de comer. I like to eat. What did you eat yesterday? I ate a burger. I ate a burger yesterday. Yeah. To feel. To feel. Sentir. Feel é sentir. Feeling é sentimento. I feel good. Eu me sinto bem. I feel good. I felt sad yesterday. I felt sad. Eu me senti triste. I felt sad. Forget. Forget é esquecer. Don't forget to do your homework. Don't forget to do your homework. Não esqueça de fazer a sua tarefa. Oh no. I forgot to do my homework. I forgot to do my homework. Eu esqueci de fazer a minha tarefa. To get. Guys. O get ele é muito, muito usado porque ele tem vários significados. Qual que é o significado mais comum de get? É pegar, obter. Please, get this pen for me. Por favor, pegue essa caneta pra mim. Ok? Get. É pegar. Where did you get this pen? Onde você pegou essa caneta? I got it in your purse. I got it in your purse. Eu peguei na sua bolsa. To go. Ir. Oh my God. Usamos tanto esse verbo. To go to the beach. Ir para a praia. I love to go to the beach. O passado é... Went. I went to school yesterday. I went to school yesterday. Eu fui pra escola ontem. Have. Todo mundo sabe esse verbo quase. I have two sisters. Eu tenho duas irmãs. Não é verdade, tá? I have two sisters. Um... I had a dog when I was a child. I had a dog when I was a child. Eu tive um cachorro quando eu era criança. Não tenho mais. Hear. Hear. É ouvir, tá? Hear é quando você ouve ou escuta um barulho, alguma coisa, né? I can hear you. I can hear you. Eu consigo te ouvir, consigo te escutar. I heard a noise. Passado de hear, heard. I heard a noise. Eu escutei um barulho. Help me. Me ajuda. Help. To help. Ajudar. So... I helped my sister with her homework. I helped my sister with her homework. Eu ajudei minha irmã com a tarefa de casa dela. Kiss. Kiss. Beijar. Kiss your sister on the cheek. Dê um beijo na sua irmã na bochecha. Kiss your sister on the cheek. I kissed a boy. Eu beijei um menino. I kissed a boy. Know. To know. Saber ou conhecer. Tem dois significados para esse verbo, tá? I know her. Tipo, eu conheço ela. I know where you live. Eu sei onde você mora, tá? Então, eu conheço ou eu sei. Passado de know é new. New. I knew that. I knew that. Eu sabia disso. Learn. Learn. Let's learn English. Vamos aprender inglês. Let's learn English. I learned how to cook. Eu aprendi a cozinhar. I learned how to cook. Like. Gostar. I like chocolate. Eu gosto de chocolate. I liked you. Eu gostei de você. Live. To live. Morar. I live in Brazil. Eu moro no Brasil. And I lived in England. Eu morei na Inglaterra. I lived in England. Look. To look. Olhar. Ok? So, look at this. Look at this. Olha isso aqui. Look at this. Or, I looked at her. Eu olhei pra ela. I looked at her. Love. Love is so easy. I love you. I loved her. Eu amo você. Eu amei ela. Enfim, love é um verbo muito comum. Lose. To lose. Lose time, for example. I don't wanna lose time. Eu não quero perder tempo. O passado de lose é lost. Então, I lost my bag. Eu perdi minha bolsa, for example. Make. Qual a diferença de do e make? Make geralmente é construir alguma coisa. Fazer algo com as suas próprias mãos. Tá? Geralmente. Não é sempre. Ou também quando falamos de uma emoção. She makes me happy. Ela me faz feliz. She makes me happy. Ou, she made. Passado de make é made. She made my day. Ela fez o meu dia. Ela deixou o meu dia muito melhor. Ela fez o meu dia. Miss. Miss é perder ou sentir falta. Tá? For example. I miss you. Eu sinto sua falta. I miss you. I missed no passado. I missed the bus. Eu perdi o ônibus. I missed the bus. Então, pode ser tanto sentir falta quanto perder alguma coisa. Por exemplo, o ônibus. I need. I need. I need to study. Eu preciso estudar. I needed a new pen. Eu precisava de uma nova caneta. I needed. Pay. Pay é pagar. To pay someone. I need to pay my mom. I need to pay my mom. Eu preciso pagar a minha mãe. I paid for lunch. Eu paguei pelo almoço. Play. Play pode ser jogar. Pode ser tocar. Pode ser também brincar. Ok? For example, I play piano. Eu toco piano. I played video game. Eu joguei video game ontem. Read. To read. To read. No passado, read. Que é ler. To read a book. I like to read a book. Eu gosto de ler livros. I read about this yesterday. Eu li sobre isso aqui ontem. I read about this. To remember. Que é o oposto de forget. To remember é lembrar. I remember you. Eu lembro de você. I remembered you. Eu lembrei de você. Run. Run é correr. So, let's run. Vamos correr. I ran this morning. I ran this morning. Eu corri essa manhã. To say. Say é dizer. Say. What do you like to do? Diga. O que você gosta de fazer? I said that I like to go to the mall. Eu disse que eu gosto de ir ao shopping. Sit. Sit. Sentar. Sit down. Sente-se. I sat on my phone. Eu sentei no meu celular. Sit. Sat. Show. Ao contrário do que as pessoas peçam, show não é apenas um show. Show é mostrar alguma coisa. Então, let me show you my phone. Deixa eu te mostrar o meu telefone. Let me show you my phone. I showed you my phone. Showed. 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 Sleep. Sleep. Dormir. I like to sleep early. Eu gosto de dormir cedo. I slept very late yesterday. Eu dormi muito tarde ontem. Speak. Muito comum. I speak English. Eu falo inglês. Do you speak English? Did you speak with her? Você falou com ela? I spoke with her. Eu falei com ela. Speak. Spoke. Start. Let's start studying. Let's start studying. Vamos começar a estudar. I started studying English yesterday. Comecei a estudar inglês ontem. Start. Started. Stay. Stay here. Fica aqui. Stay não é estar, tá? Stay é ficar. Então, fique aqui. Stay here. I stayed at her house. Eu fiquei na casa dela. Stop. Stop. Pare. Stop looking. Pare de olhar. Stop looking. Engraçado de stop é que o verbo seguinte ele tem que vir com NG, tá? Isso é uma regrinha. Então, stop looking. Pare de olhar. Ou stop to look é pare para olhar. Então, os significados mudam aqui. Stopped é no passado. Stop. Stopped. Study. Study. So, I really like to study. Eu gosto muito de estudar. I really like to study. Or, I studied a lot. Eu estudei muito. I studied a lot. Take. Take também é um verbo assim como get que tem vários significados. Mas take geralmente é levar, tá? So, for example. Take this to your mother. Leve isso aqui para sua mãe. Take this to your mother. Passado de take é took. Totalmente diferente, né? I took this home. I took this home. Eu levei isso aqui para casa. Think. Think é pensar ou achar. Por exemplo. I think this video is great. Eu acho que esse vídeo está ótimo. I think this video is great. Or, no passado, I thought. Totalmente diferente. Think. Thought. I thought this video was great. Eu achei que esse vídeo estava ótimo. To try. Tentar. Try this. Tente. Ou prove. Também pode ser. Prove isso aqui. Try this. Try. No passado. Tried. 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 To understand. Entender. Acho que uma das frases mais comuns de se ouvir é I don't understand. Eu não entendo. I don't understand. Ou, no passado, I understood. Eu entendi. I understood. Wait. Wait. Espere. Esperar. To wait. I don't like to wait. Eu não gosto de esperar. I don't like to wait. I waited a long time. Waited a long time. Esperei muito tempo. Wait. Waited. Watch. Watch. É assistir. Vê. Ok? So, do you watch TV? Você assiste TV? Do you watch TV? I watched a great show. I watched a great show. Eu assisti um programa incrível. Watch. Watched. Agora, cuidado com esse verbo. Ó. Esse aqui é watch. Esse aqui é wash. Olha a diferença. Tch. You tch. Wash é lavar. So, wash your hands. Lave suas mãos. Washed. Washed. I washed my hands. Lavei. Eu lavei minhas mãos. Work. Muito comum, né? I work as a teacher. Trabalho como professora. Worked. Eu trabalhei. I worked. Work. Worked. E por último. To write. Também um verbo muito comum. Escrever. To write. Write me a letter. Write me a letter. Me escreve uma carta. Passado de write. Wrote. I wrote a letter. Eu escrevi uma carta. Se você chegou até o final desse vídeo, parabéns. Se você fez anotações, você está de parabéns ainda mais. Se você gostou e assistiu esse vídeo até o final, pra eu saber, deixa aqui um verbo que você aprendeu aqui comigo, tá? Um verbo que você não sabia. Deixa aqui embaixo. Todos esses verbos que eu falei são muito usados. E se você aprender esses cinquenta verbos, você já estará na frente de muita gente e isso vai facilitar muito a comunicação, porque não existe quase uma frase sem verbo. Então, são palavras essenciais pra você conseguir se comunicar e falar inglês. E não esqueça de me seguir nas redes sociais. Isabel Peris Inglês. No meu Instagram, Twitter e TikTok, pra gente ficar ainda mais próximo. Alright? Bye!